Olá! Hoje as nossas dicas serão para como branquear as roupas sem cloro. Então vamos lá, algumas soluções. Como eu digo sempre, nada mais bonito do que uma roupa branca bem tratada. As roupas brancas tendem a manchar muito facilmente com qualquer tipo de substância que entra em contato com o tecido. E também pode ficar amareladas depois que a utilizamos muitas vezes. Para branquear as roupas, quase sempre recorremos a produtos químicos que são vendidos no mercado, em especial aqueles que contêm cloro e que parece ser a melhor solução para recuperar a tonalidade branca e limpa de nossas roupas. É verdade que esses produtos funcionam de maneira eficaz, né? E podem ser a solução mais simples para branquear as roupas. No entanto, os químicos utilizados neles não são nada saudáveis e ainda podem causar danos ao meio ambiente. Gente, olha, eu vou pegar aqui um pouquinho o microfone, tá? Porque com o microfone o som fica mais nítido, tá? Então, fica até mais fácil de vocês ouvirem, ainda mais que eu tenho a fala um pouco rouca, né? Então, aí já complica mais um pouquinho. Então, com o microfone já fica o som mais nítido. Vamos lá ver se deu uma melhoradazinha, né? Vou ficar até assim mais de lado para poder... É... Ficar a conexão aqui no computador melhor. Deixa eu dar uma arrumadinha. Então, nós estávamos falando que é muito fácil. A gente tende a fazer isso ao usar os produtos de mercado. E aí, bota cloro, não sabendo que a roupa vai ficar amarelada. É verdade que esses produtos funcionam de maneira eficaz e podem ser a solução mais simples para branquear as roupas. No entanto, os químicos utilizados, os produtos químicos utilizados neles, não são nada saudáveis e ainda podem causar danos ao meio ambiente. Para prevenir acidente com os produtos com cloro e branquear as roupas de uma maneira mais ecológica, Vamos compartilhar com vocês algumas maneiras para recuperar o brilho da roupa, para que a roupa branca fique muito mais alva e natural. Menina, eu não acho uma posição correta. Então, primeira lá, vai lá. Vinagre branco para branquear as roupas sem cloro. Olha o vinagre, sempre o bendito vinagre, né? Além de ser um produto que ajuda a remover manchas e sujeira, o vinagre branco não é agressivo com os tecidos e ajuda a suavizá-lo para não termos que recorrer aos amaciantes químicos. Acrescente meio copo de vinagre branco, destilado ao seu sabão em pó habitual, na máquina de lavar e lave normalmente. Se as roupas tiverem manchas no pescoço, axila ou outras áreas, aplique vinagre sobre a região afetada e deixe agir durante uma hora antes de enxaguar. Vamos lá, há outro que aparece sempre, o bicarbonato de sódio. Essa do vinagre eu faço sempre. O bicarbonato é um produto que além de ser econômico, atua em profundidade sobre o tecido, eliminando as manchas e proporcionando suavidade às roupas. Acrescente meio copo de bicarbonato de sódio ao seu sabão em pó habitual e lave normalmente. Lembre-se sempre de separar as roupas brancas coloridas das roupas brancas. Para manchas mais fortes, aplique de forma direta, misturado com um pouco de suco de limão. Terceira dica, água oxigenada. A água oxigenada é um produto que ajuda a branquear e a cuidar das roupas brancas porque não tem cloro. Na lavagem normal, adicione meio copo de água oxigenada com seu sabão em pó de costume. Ela também pode ser aplicada de forma direta sobre a mancha. O suco de limão para branquear as roupas sem cloro. Entendeu? Também podemos usar, né? Então, sim, agora eu já adiantei aí. A próxima dica é o suco de limão. É uma destrigente natural que limpa em profundidade, elimina todo tipo de sujeira e deixa as roupas mais brancas e reluzentes. Enche uma panela com água e rodelas de limão. Coloque para ferver e, em seguida, coloque as roupas de molho durante uma hora antes de lavá-lo na forma habitual. Uma boa opção é preparar uma solução de sabão, uma colher de sal e suco de dois limões. Deixe a roupa de molho nessa mistura. Depois, enxague que ela escorra e seque ao sol. Lá, outra dica. Leite para branquear roupas sem cloro. Esta é a última dica de nosso vídeo de hoje. Este ingrediente natural ajuda a cuidar das roupas e, ao mesmo tempo, a branqueá-las. É especialmente recomendado para as roupas delicadas ou feitas de algodão. Coloque a roupa de molho em um recipiente com leite. Deixe ali por cerca de duas horas e, em seguida, enxague como de costume. Então, se vocês gostaram das dicas de hoje, vocês dão um like e se inscreve no nosso canal. Então, muito obrigada, tá? Até os próximos vídeos.